Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus, meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você, que você pegue a sua Bíblia lá no livro do Ato dos Apóstolos, No capítulo 2, versículos 14, depois o versículo 22 até o 32. Livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois você pula para o versículo 22 até o versículo 32. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? No dia de Pentecostes, Pedro, pondo-se de pé em companhia dos onze, com voz forte lhes disse, Israelitas, ouvi estas palavras, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos os sabeis, Depois de ter sido entregue, segundo determinado designo e presciência de Deus, vós o matasteis, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, Dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta segunda-feira, após o dia da Páscoa, nós estamos vivenciando os oito dias chamados de oitava da Páscoa, onde é uma continuidade da celebração da Páscoa do Senhor. E por isto, na palavra que a gente ouviu hoje, está tão clara na fala de São Pedro, que Cristo Jesus ressuscitou. São Pedro vem dizer para nós, ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Meu irmão, minha irmã, esta é a novidade da fé, a ressurreição de Cristo. Cristo não permanece na região dos mortos, sua carne não conhece a corrupção. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo, não consegue deixá-lo aprisionado. Foi este ponto que os apóstolos anunciaram a todos aqueles que ali estavam no dia de Pentecostes e ouviram a pregação de São Pedro. Cristo, aquele que foi entregue pelos judeus, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto, aquele que foi rejeitado pelo seu povo, Deus Pai o ressuscitou. Ele não permaneceu morto. E se ele não permaneceu morto, também nós, como seguidores do Senhor, temos este mesmo destino, o destino da vida eterna. O destino de vivermos com Deus. E esta é a nossa alegria. A nossa alegria consiste em aprender, em ter em nossos corações esta verdade. Jesus venceu a morte. Ele, tendo passado pela morte, ele venceu a morte. E cada um de nós que cremos no Senhor, que vivemos a alegria da sua Páscoa, da passagem da morte para a vida, cada um de nós também a veremos de vencer a morte. Esta é a nossa fé, meu irmão, minha irmã. Esta é a alegria da nossa vida. O nosso Deus, a sua salvação. Por isso, vamos pedir ao nosso bom Deus que nos conceda essa graça, da alegria nele. Na alegria na sua vitória. Alegria na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.